Oi gente, gente, tô aqui de frente pra minha penteadeira no meu quarto e eu vou começar a me arrumar agora porque eu serei madrinha de um casamento hoje, gente, nunca fui madrinha de casamento, primeira vez Eu e o Gabriel, né, seremos padrinhos do casamento da Duda e do Luiz Fábio, nossos amigos queridos e eu decidi gravar pra vocês porque eu acho que ia ser interessante, né, muitas de vocês me pedem dicas de penteado, de maquiagem pra madrinha de casamento, até mesmo pra noivas, né, acho que dá pra você se inspirar aqui em alguma coisa pra formandas também, então pra festas no geral eu acho que pode inspirar vocês de alguma forma mas principalmente pra madrinha, né, quem aí também tá na missão madrinha vai se identificar com esse vídeo e vai poder pegar várias dicas Então é isso, se vocês já gostaram aí dessa ideia, desse tema, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos e manda esse vídeo pra aquela sua amiga que vai ser madrinha de casamento ou que tá querendo alguma ideia já manda o link desse vídeo pra ela Bora lá então, já saí do banho, já lavei muito bem o rosto eu tava com hidratante porque eu tava maquiando as minhas cunhadas, enquanto isso eu apliquei o hidratante no rosto só pra pele ficar mais macia, mas agora eu vou limpar a pele de novo, né, pra ela ficar bem limpinha não vou lavar novamente com sabonete, mas eu vou usar uma água micelar, só pra deixar a pele bem limpinha aqui de início o meu cabelo está revitalizado, eu lavei ele ontem não, eu não lavei o cabelo hoje, eu preferi lavar ontem porque o meu cabelo no day after pra penteado dá mais certo, sabe ainda mais que o clima que hoje tava chuvoso, se eu tivesse lavado não ia dar certo, porque não ia secar então agora sim eu vou vir com o hidratante, vou usar esse daqui da Neutrodina que eu amo eu tô com extensão de cílio, gente, e eu não vou colar cílio postiço eu vou ficar só com a extensão, a gente colocou um tamanho maior, eu faço lá no Ateliê Dart aqui o Naí, pra quem é de Naí fica a dica a gente colocou um pouquinho maior, não quero fazer uma maquiagem muito forte quero fazer uma make mais glow e o estilo do vestido é bem princess então eu quero uma make mais princess, mais delicada, sabe, não vai ser nada muito pesado até mesmo porque é o estilo de maquiagem que eu gosto dei um zoom aqui pra ficar melhor pra vocês me verem é uma bagunça aqui porque eu tava maquiando as meninas o próximo passo é o primer vou usar esse primer da Missha ele dá um glow bem bonito na pele ele ajuda a maquiagem a durar mais deixa a pele bem hidratada tem uma coisa que a gente quer é que a maquiagem dure então eu vou pegar esse fixador vou borrifar ele antes durante e depois da maquiagem, vocês vão ver ele muito aqui e aí agora eu venho com a base não vou fazer o olho antes, né, porque não vai ter necessidade o olho não vai ser muito pesado, vai ser algo bem de boa desço bastante aqui a base pro pescoço porque maquiagem, pra noite, gente provavelmente vai ter foto, foto com flash tem que descer bastante aqui pra ficar tudo bem uniforme corretivo sou apaixonada por esse corretivo vou tomar cuidado pra não ficar enfiando o corretivo dentro do olho porque meu olho tem muita tendência a lacrimejar então se eu ficar chegando a maquiagem muito lá perto enfiando, tô entendendo o olho pode ser que irrite porque uma coisa é eu estar lacrimejando enquanto eu tô gravando eu posso retocar o tempo todo mas agora em casamento, assim, gente, festa você tem que tomar cuidado a maquiagem tem que ficar confortável, sabe? gente, esse corretivo é surreal nossa, ele cobre tudo agora eu já venho selando com pó uma dica pra não ficar acumulado é você espalhar e assim que você espalhar você não mexe muito já vem aplicando aqui porque se você ficar mexendo muito o olho vai acumular o produto na olheira antes de você selar eu vou fazer aqui, né deixar o pó aqui não vou espalhar agora não pode esquecer de espalhar depois, viu? porque senão você vai sair toda marcada nas fotos vai ficar uma coisa maravilhosa mas eu vou deixar assim e vou fazer o olho não vou fazer a sobrancelha agora vou fazer depois hum, deixa eu ver vou pegar esse marronzinho aqui esse contorno da paleta da Becca e vou marcando aqui o côncavo gente, parece que não vai dar certo mas no final dá certo hum, fica bem engraçado agora eu vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose que tem vários iluminadores e vou misturar esse iluminador que é mais rosadinho com esse que é mais dourado é tipo um champanhe com dourado e vou aplicando aqui na minha pálpebra morna vou pegar esse pigmento da Yes Cosmetics ele chama Pêssego e vou aplicar no cantinho do olho eu pego assim, ó com um pincel borrifo aquela aguinha pra fixar bem e aplico aqui no cantinho ele tem um brilho lindo demais no vídeo não dá pra ver direito mas é um glitter assim lindo que fica muito lindo assim no cantinho da lágrima eu acho que eu vou até botar mais um pouquinho dele no meio assim do olho vou puxar mais pra cá agora eu vou fazer a sobrancelha pra sobrancelha eu vou usar aquele esquema de corretivo marrom aquele corretivo mais escuro que eu acho que dá um efeito mais bonito agora eu vou fazer a sobrancelha agora eu vou vir com um iluminador aqui abaixo da sobrancelha aí eu volto com o pincelzinho de esfumar só pra dar mais um degradê aqui agora eu vou vir aplicando o pó em todo o rosto eu vou dar uma espalhada nesse que tá aqui na olheira né, nos olhos pronto agora eu vou aplicar um marronzinho aqui abaixo dos olhos nada muito cheguei eu quero só dar uma leve marcadinha vou usar esse marronzinho aqui dessa paleta da Ruda e aí eu vou aplicar uma máscara à prova d'água aqui embaixo agora eu vou já começar a fazer aqui o contorno do rosto vou pegar aqui esse contorno vou aplicando blush aqui também iluminador depois eu vou maquiar aqui o meu colo pra não ficar dando diferença sabe pra ficar tudo bem uniforme venho de novo com a aguinha fixadora agora eu vou começar a fazer o penteado o que que eu vou fazer eu não vou passar o batom exatamente agora porque a pinda que eu comi aqui né daqui a pouco eu vou escovar os dentes depois eu passo o batom eu até prefiro passar o batom depois que o penteado estiver pronto porque eu consigo ter uma ideia melhor né se o batom vai realmente combinar enfim então o que eu vou fazer é o seguinte vou começar a secar o meu cabelo vou secar mas não muito não vou desencolher ele porque eu vou fazer um puff então ele encolhidinho eu acho que o puff vai ficar mais encorpado só vou secar mais aqui porque ainda tá molhado pronto agora eu vou só aplicar um hidratante aqui nos lábios os lábios ficarem mais hidratados até a hora que eu for aplicar o batom na revitalização eu fiz um dedo liso aqui na frente porque o penteado que eu vou fazer eu vou ficar com a franja solta tá vamos lá vou começar separando uma franjinha aqui esse tanto aqui tá bom antes de prender essa parte eu vou separar uma outra mexinha aqui desse lado de cá a gente vai puxar uma trancinha aqui e aí eu já estou com o rabicó aqui puxar assim um puff bem firme um dois três firme mas não precisa também doer a cabeça então eu vou dando uma frouxadinha aqui até ficar confortável ó vou deixar o puffzinho mais de lado tá vendo aí essa mexinha eu vou pegar aqui água aí eu vou vir com o gel e vou aplicar aqui nessa mecha vou fazer uma trancinha aqui fazer penteado pra gravar uma coisa pra sair né pra uma ocasião assim eu fico muito apreensiva mas vai dar certo vou dando uma frouxadinha assim na trança prender ela aqui assim com grão não dá pra ver ela muito bem mas é isso é só um detalhe assim só um puxadinho aí eu vou puxar aqueles fiozinhos que eu tô amando puxar assim sabe o que eu vou fazer agora é aplicar o gel eu vou até deixar pra colocar essa trancinha depois vou aplicar o gel aqui ó na raiz vou deixar tudo bem alinhadinho agora eu vou vir com a gelatina e vou fazendo um baby hair bem sutil só um acabamento aqui mesmo sabe pra não ficar nada muito marcado aí agora eu vou pegar um modelador térmico bem fininho e vou fazendo alguns cachinhos e algumas mechas só pra dar uma diferenciada sabe dar uma textura diferente um visual diferente mas assim é um passo bem opcional tem gente que gosta tem gente que não gosta gosto só pra ficar diferente mesmo sabe diferente daquilo que eu uso no dia a dia né eu não vou fazer em todas as mechas eu vou pegando só aquelas que não tão com os cachinhos tão formados pronto gente penteado feito fiz um puff com a franjinha solta esse detalhe aqui da trancinha na lateral agora eu vou passar o batom eu escolhi esse avelã da Yes Cosmetics eu acho que ele vai dar certo vamos ver prontinho o batom aplicado agora eu vou colocar o vestido vou colocar os acessórios e vou mostrar tudo pra vocês então vamos lá o vestido eu mandei fazer no ateliê da Cláudia Campos aqui em Unaí eu falei pra ela né como que eu queria o modelo mostrei algumas fotos de referência e ela fez do jeitinho que eu queria e eu fiquei simplesmente apaixonada eu amei a bolsa eu peguei emprestada então eu não sei exatamente qual a marca os acessórios eu já tinha aqui em casa e eu também não lembro qual a marca mas esse tipo de acessório vocês encontram em lojas baratinhas viu nas unhas eu quis passar um esmalte nude porque achei que combinou mais achei que ficou mais sofisticado e nos pés eu coloquei uma sandália nude da Pri Gonçalves eu tenho ela já tem uns 4 anos e eu amo eu quis usar uma sandália que eu já tinha né que eu já sabia que dava certo pra depois não machucar meu pé nem nada do tipo e ela também era bem alta então dava certo deu aquela alongada que a gente gosta né me conta aqui nos comentários o que mais te inspirou se foi o look se foi a maquiagem se foi o penteado os acessórios espero que tenha servido de inspiração pra vocês e é isso um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto